A parte 4 do Episódio 77 de Silvestre foi vazado? Nesse vídeo aqui, após o lançamento do Episódio Parte 3 que a gente chegou a visualizar nesses últimos dias, o próprio Boon chegou a publicar e divulgar algumas imagens logo após a publicação do episódio. Ele também mudou a thumbnail que foi utilizada no Episódio 77 Parte 3 e tem uma dessas imagens que me chama bastante atenção e eu logo vou mostrar pra vocês. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, só lembrando pra vocês aqui também deixar muito like nesse vídeo e lembrando que se aparecer a função secreta chamada Raipad+, hype esse vídeo e comenta aqui embaixo que Raipou que eu vou estar te dando um coraçãozinho, beleza? Ao longo do vídeo, vocês já sabem, vou falar uma palavrinha secreta e a pessoa que vê e comentar primeiro vai ser fixada. Assiste até o final, porque pode estar no final, pode estar no começo, então você precisa ver até o final, tudo certo? Então, bora pro vídeo, porque esse vídeo aqui tem algo especial. A gente chegou a ver ultimamente o último episódio de Scribestelete, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando muito sobre o Titã Tello Eman, se você não assistiu, assiste lá, pois está deixando o link aqui na descrição. E tem algumas coisas que me chamam bastante atenção, até porque a gente começou a observar nos últimos episódios que o Boom começa a publicar takezinhos ou certos allpapers sobre o último episódio que foi postado. E nesse episódio não foi diferente, ele soltou diversas e diversas imagens e eu comecei a dar uma olhada e analisar alguma delas. E tem uma que chama a atenção e principalmente a gente precisa se observar. Essa imagem em específico que a gente consegue observar aqui, o Titã Tello Eman e o Diagnote Astro junto com os outros astros, tem uma mensagem secreta. Se você percebeu, já comenta aí embaixo se você percebeu, mas a gente já chega lá. Até porque tem algo que chama bastante atenção nessas imagens. Algumas delas são frames realmente do último episódio. Outras em específico são frames em outros pontos de vista, em outras perspectivas. Geralmente são imagens mais dedicadas para ser um allpaper aparentemente. A gente consegue observar principalmente a qualidade, ela foi muito bem zelada. E a posição delas, as poses, parece que foram muito bem calculadas. É bem diferente da animação que ocorre no episódio comumente. Então são mais imagens ali focadas com allpaper, focada na qualidade em si, do que no desenvolvimento da lore. Mas essa imagem aqui que eu falei pra vocês agora e há pouco, ela chama atenção porque tem uma mensagem secreta nela. Pra quem sabe, e obviamente, quem já pegou o Bizu, quem está no meu grupo do Discord, já teve acesso à mensagem secreta com antecedência. Simplesmente assim que saiu, a gente publicou lá. Só que agora, observando a imagem aqui de novo, peço que você observe bem embaixo da imagem, bem ali na parte da carcaça do Titã Tello Eman. A gente consegue observar uma palavrinha secreta, que é plano. Se vocês observar com bastante cuidado, tem todo o design ali da palavra plano. Então a gente fica novamente nesse mistério sobre o que será que isso significa. Até porque a palavra plano já estava também em outra imagem, que foi no spoiler do episódio 77, parte 3, que veio se confirmar, obviamente, o plano dos astros, que conseguiu encurralar o Titã Tello Eman. Não só encurralar, como além de retirar todas as suas proteções, que foi uma vantagem do seu novo upgrade, nessa versão específica, ele veio com muitas novas proteções, principalmente para evitar o que aconteceu com ele lá no episódio 60. Então, além de retirar todas as proteções em cima deles, a gente conseguiu ver que o objetivo foi muito bem comprido, até porque o último é o Titã restante em condições de luta perfeitamente, até porque o Titã Spiderman e o Titã Cameraman ainda estão aí na praça, mas a gente sabe que o Titã Tello Eman era o único com condições reais de estar em um combate. E a gente conseguiu observar aí que o plano, obviamente, foi bem sucedido, até porque o Diagnaut Astro conseguiu cercar o Titã Tello Eman, que agora se encontra em mais lençóis, porque está sem proteção, tem uma desvantagem tecnológica significativa, e, obviamente, o Diagnaut Astro está numa posição de estar mais descansado, e o Titã Tello Eman ficou muito custoso, depois desse último combate na parte 3 do episódio 77. E agora, aqui a gente abre um leque de teorias, que eu deixarei para vocês comentarem aí embaixo. Não à toa, a palavra secreta desse vídeo aqui, será simplesmente Titã Tello Eman em plano, comenta aí Titã Tello Eman em plano, e aquela palavrinha secreta para enganar o pessoal que só assiste até o final do vídeo, só querendo saber qual era a palavra secreta para roubar a posição de quem quer realmente ser fixado, e vir o vídeo até o final, comenta aí goiaba, comenta aí goiaba. Mas assim, a palavra secreta é goiaba, vamos enganar o pessoal que é curioso, só quer vir no final do vídeo para ficar procurando a palavra secreta. Então, essa é a palavra secreta do vídeo de hoje. Enfim, bem curioso a forma que o Boom acabou explorando, obviamente, as imagens desse episódio, inclusive são all papers que foram disponibilizados aí publicamente, vou chegar a publicar todos no skip de leakers lá no grupo do Discord, você precisa entrar no grupo do Discord, lá eu estou aparecendo direto, todo trocando ideia, e também vou estar disponibilizando tudo em primeira mão. Assim que sair, já vai estar aparecendo para você, em português, já converse com o pessoal ali, que vai ser massa. Então gente, o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, Deus abençoe vocês de coração, clica um desses três a passar na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final, valeu, falou e fui. Até mais e tchau, que Deus abençoe vocês, Jesus ama todos nós.